O GM não faz rap, é só um nigga da internet Vê se aquece, porque ele manda bué de boca e cada cara ele não aparece Simplesmente galinha que quer encher o papo, pago a pago Só que eu não posso responder quem é gago É pra responder se calhar tenho que ser pago Eu sou investimento tipo Dom Saramago Queres dar sequência nessa merda da resposta? Se calhar é disparo pode ser tiro nas costas Eu nunca dei a volta pra responder e respostas Seja bem vindo a Epandi TV Deixe a sua curtida, comente e se inscreva no canal No último grito, nosso improviso parece perfeito Pensam que é escrito Senta o freestyle do Abdel, vê o sinistro E eu começo a mostrar como é que realmente se faz isso Dar o invencível passou por aqui Na Epandi TV, fez o seu free, mandou linhas pra ti Disse que o GM não faz rap GM é um nigga da internet Simplesmente galinha que quer encher o papo, pago a pago Só que eu não posso responder quem é gago É pra responder se calhar tenho que ser pago Eu sou investimento tipo Dom Saramago Queres dar sequência nessa merda da resposta? Se calhar é disparo pode ser tiro nas costas Eu nunca dei a volta pra responder e respostas Isso é consistência, posso servir rima em postas Yeah, a nossa rima é clássica Como é que ficou tua cena com mente mágica? Era pra ter uma batalha E até agora a batalha quase não acontece Se chamam de canalha porque tu não apareces Das boi de dica no YouTube mas pessoalmente não apareces Quero saber quais são os teus intentos Bifaste pessoa será que um dia vai ter rompimento? Primeiramente G Não tenta desviar o G Canalha não sou eu É o vosso Ganga G G Posso viajar que o GM tem um álibi E assim vou tentar te explicar Ligaram pra mim no outro dia marcar um jantar Uma mera conversa com comida já feita Se calhar queriam me envenenar e me tirar desse planeta Mas eu não aceito essa conversa sem a minha equipa E eles queriam que o GM fosse sozinho Já tentaram me matar por três vezes Eu lá basar sozinho se calhar fosse um maluquinho Não acontece assim Podem marcar uma outra morte Porque quando chegar o GM com rima é pra varote Eu nunca fugi nenhum convite Porque eu tô disposto a montá-los Vou chamar a casa negra e montar um beliche You know what it is, o GM não fosca niche E assim que a gente gosta de manter o nível Eles sabem que eu vim pra abastecer MCs e todo o movimento ficar invisível Fique charalta, adimo, liga, eu sou eterno Eu sou que nem um luso, eu sou um underground moderno Eu vim pra trás, era aquilo que ninguém trará Podem me copiar, mas ninguém me reprovará Contesta, contesta a parte da minha festa 666, eu devo dar na vossa testa Acham que eu não faço parte? Quem conseguiu levar a arte a Marte? Quem conseguiu levar a arte num outro patamar? Nesse oceano é difícil, é possível nadar Eles queriam tentar me copiar ou tentar me reduzir Mas não conseguem sequer me provar Que têm a capacidade de estar comigo em palco Infelizmente quem lhes representa é o mais fraco E fica difícil saber quem é quem Saber se o pai é filho, saber quem é ladrão e refém Vamos lá tentar lhes procurar É melhor se apresentarem pelo nome Mas é que infelizmente aquilo é um bando de hipócritas e falsos É um cis que rimam só com silicone Oh, só com silicone Entendi, meu mano O que é que achas sobre o hipopangulano? Atual, no que toca a meios de comunicação Será que tem passado muita informação ou não? O que é que se passa com os meios? Será que tudo pertence a determinados seios? Os que a informação se cruza entre eles Se cruza entre eles A cena é só deles Existem bué de artistas que não passam na rádio Mas se bazares pra street estão em todo lado Muitos artistas... Dá muita volta uma nega Tenho sabedoria em lábio Se calhar eu não vi capa Hoje ter um larápio Assim que a gente rima Podem passar isso na rádio Eu só conheci um sábio O outro é burro E assim que a gente ensina Tô a falar de Salomão Não tenho a capacidade de seguir o meu pulmão Tô a te dar a introdução daquilo que é a resposta Eles querem bife então chegou um poliglota Eu continuo convencente Tenho cá o poder da mente Domino português se possível até o minete São várias línguas que o nigga Diema domina Quando o assunto é liricismo Não é na merda que ela se inclina Podes trazer o vosso favorito? Eu tô muito disposto a lhes mostrar Quem não é um suarito? Eu num canto suave Boy canto feio e nunca bonito E assim que a gente rima A meio do conflito E só pra tentar fazer a correção Essa boca tem excesso de rima Lábio cresceu suarito Desculpa lá os filhas da... Give me that shit boy, give me that shit Bora, 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 bora Epand TV Uma TV online 100% angolana Que agrega valores e congrega pessoas Nossa grelha de programação Podcast com Enoque Lúcio Beat da banda Tudo a dobrar 25 minutos de freestyle Palco da Epand Sol acústico Miniseries com Tio Yado Miniseries com Beagle O FOI Descodificando Barras Como eu venci Em menos de 6 meses conseguimos Um milhão de visualizações No nosso canal Tudo isso e muito mais Só aqui na Epand TV A TV que te identifica